Temos pra você agora a história do Jefferson. A mãe dele entrou em contato com a nossa produção. Esse adolescente, gente, tem mielomeningocele e hidrocefalia. E o que ele recebe não cobre todos os tratamentos, os custos, os medicamentos e o suporte que esse rapazinho precisa. O Tony Black, ele foi em busca deles, dessa história pra gente. Ele tá ao vivo. É mais um apelo. Pessoas que precisam, gente, da nossa ajuda. Ô Black, você tá ao vivo aí com a gente? Quais os detalhes? Que situação é essa? Você prontamente me passou esse caso. É um caso que realmente emociona. É uma mãe batalhadora que precisa prover por essa criança que tem aí umas necessidades específicas e precisa de ajuda, né? Isso é com você. Muito bom dia, Tracy. Minha preferida, olha, é realmente um quadro que deixa a gente triste. porque, olha só, o Jefferson, 16 anos, em cima de uma cama, ele não anda, ele precisa de uma cadeira de rodas pra se locomover. Tá aqui a cadeira de rodas do Jefferson. O Jefferson passou por uma cirurgia e aqui, ó, os mantimentos do Jefferson, inclusive, está acabando. A mãe dele me dizia, olha, tá acabando, Tony, e a necessidade dele principal é de manter, porque ele precisa de luvas, ele precisa de sonda, ele precisa de álcool, ele precisa de soro. São os megases, são realmente materiais pra fazer, vamos dizer assim, procedimentos, as limpezas dele. De três em três horas, ele precisa fazer esse tratamento. Ele não vai passar por cirurgia, ele já passou pela cirurgia. Eu tô aqui com a dona Frances Dalva, que é a mamãe do Jefferson. Nós estamos aqui pra ajudar a senhora. Teve antena 10, através do programa Balanço Geral, apresentado pela minha prima preferida. Está aqui pra ajudar a gente. Bom dia. Fala do caso do Jefferson, por favor. Bom dia. O Jefferson é uma criança que ele já nasceu, né, especial, com hidrocefalia, miele, minigocele, passou, né, por essa cirurgia e agora a gente tá nessa forma, né, sem condições, né, de manter os materiais, de manter, levar pro médico, dos exames que são muito caros e da medicação, né, que no momento o pai sem trabalhar e eu não posso trabalhar, né, porque... Agora, nesse momento, o que é que ele precisa de urgência? O que é, mamãezinha? É pra fazer os exames e comprar as medicações e esses materiais que a gente faz, né, o procedimento em seis, em seis horas, porque são caros, né, os exames. Que eu já fiz o... Eu já fiz um balançozinho que dá em sete mil pra fazer todos o procedimento e o procedimento que eu tenho que fazer, que eu tenho que voltar com o médico. É isso. O pix aí, ó, do Jefferson se encontra exatamente aí na tela da TV Antena 10, tá aí o pix dele. Vamos ajudar, você pode ajudar com um, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte, o que você puder. Já pensou? Cinco mil pessoas dando aí um real, são cinco mil, né? Cinco mil pessoas já é uma coisa bacana. Muito gratificante. Só agradecer, né, porque as pessoas de bom coração que fizer isso no momento, eu tô muito necessitando mesmo. Tá bom. Tá bom, Dona Lidava. Então mostra mais uma vez o Jefferson, que tem 16 anos. Aqui já me alegrou essa camisa do Flamengo. Ele vestido aí de Flamengo, com certeza, é torcedor do Flamengo. Não, Jefferson, é sorrisão do Jefferson. Você é Flamengo? Sim, sou. Pensei que você tava com essa camisa aí que eu já ia tirar. Se você não fosse Flamengo, ia levar pra mim. Você assiste todos os jogos do Flamengo? Assiste, sim. Assiste. Tá aí o Jefferson, essa figura aqui, olha, Tracy, tá aí. Então vamos ajudar, vamos ajudar. Não vamos estar aqui, olha, ele tá necessitando do material, é isso que ele precisa. Então vamos ajudar o Jefferson. Já passou por uma cirurgia, diga, mãe. Já passou por várias cirurgias, essa foi a última agora. Ah, foram várias. Várias, né, porque quando ele nasceu, ele fez cirurgia da hidrocefalia pra colocar o aparelho, fez cirurgia do intestino, fez cirurgia de um apendicite que estourou. Ele já fez várias cirurgias, o Jefferson. Jefferson é um guerreiro, é uma bênção do Senhor. É verdade, é um guerreiro. Então tá aí, tá no seu vídeo. Vamos ajudar ao Jefferson. Vamos ajudar a essa família Tracy, minha preferida. Volto com você. Esse é o quadro que eu gosto de fazer, sabe por quê? É ajudar as pessoas. E a televisão é pra ajudar as pessoas. E o Balanço Geral Manhã está com esse papel. Tracy, minha preferida, volto com você. Mostra o Jefferson. Termina aí nas imagens do Jefferson. Com essa camisa lindíssima aí do Flamengo. Torcedor do Mengão. Olha o sorriso dele aí. Ô, Black, obrigada pelas informações. O Jefferson é um flamenguista incrível. Tá aí sorridente, um menino lindo que tem pela frente um futuro. E um futuro que, ó, você de casa pode fazer parte desse futuro. Agora, Black, volta com ele lá rapidinho pra mim. Não sai do Black não, que eu quero perguntar pro Jefferson qual é o sonho da vida dele. Eu preciso saber. Ô, Jefferson, o que você sonha, hein? Um dia eu ia assistir algum jogo do Flamengo. Aí, cadê o Flamengo, hein? Quem é o jogo do Flamengo? Olha, o Flamengo vai... O Flamengo vai vir pra quê, Jefferson? Vai ficar mais fácil, com certeza. Com certeza. Com certeza. Olha, a gente vai continuar nessa conversa com o Jefferson, com a Dalva. Gente, é uma família que precisa da sua ajuda. O Jefferson, desde pequenininho, ele enfrenta uma batalha daquela, gente. E você de casa, é sexta-feira. Você vai sair mais tarde, vai viver, vai ter aí seu momento de alegria. Antes disso, tá aí o Pix na tela. Faz a tua parte. Isso é solidariedade. Ninguém vive nesse mundo sem o outro. E aí, que tal? Faz aí um Pix de 5, 10, 2 reais. Ajuda essa mamãe. Simbora? Simbora nessa corrente do bem?